E homenagem a todos os vaqueiros e meninos! Sera no churro do porra, babá! Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga vai... Foi convidado pra nova queijada, no interior de uma ex-namorada Mas eu não sabia que ela estava, assistindo tudo da arquibancada Eu derrubava o boi, a galera fraldia, e ela sorria na queda do touro E no fim da disputa ela veio com vontade, louca de saudade pra reatar o namoro Eu digo assim! Olha que foi, foi, foi na vaquejada, naquela batalha bem pertinho da cancela Foi, foi, foi na vaquejada, na arquibancada que eu me aproximo e dele Eu disse foi, 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 foi na vaquejada, naquela batalha bem pertinho da cancela Foi, foi, foi na vaquejada, na arquibancada que eu me aproximo e dele Fui convidado pra nova queijada, no interior de uma ex-namorada Mas eu não sabia que ela estava, assistindo tudo da arquibancada Eu derrubava o boi, a galera fraldia, e ela sorria na queda do touro E no fim da disputa ela veio com vontade, louca de saudade pra reatar o namoro Eu digo assim! Olha que foi, foi, foi na vaquejada, naquela batalha bem pertinho da cancela Foi, 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 foi na vaquejada, na arquibancada que eu me aproximo e dele Olha que foi, 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 foi na vaquejada, naquela batalha bem pertinho da cancela Foi, 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 foi na vaquejada, na arquibancada que eu me aproximo e dele É diferente, é diferente Eu me lembro de tudo e não do forró Todo mundo da quebra É diferente, é diferente É dois pra lá e dois pra cá Chama, chama do forró Mas sou apaixonada Olha aí, eu só quero que você me escute Não dá mais, é o começo do fim Eu tentei pedir tudo, você não me ouviu Só somou, não cuidou, sentimento sumiu Hoje eu me sinto mais feliz Hoje eu me sinto mais feliz E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho, seu jeito de ser Hoje me salvei e está solidão Já estou no fundo do seu coração Boa sorte, encontra alguém melhor do que eu Que conheço seus jeitos, todos te perdo seus Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais É diferente dos iguais Pra se apaixonar Olha aí Eu só quero que você me escute Não dá má É o começo do fim Eu tentei pedir tudo Você não me ouviu Seu amor não mudou Sentimento sumiu Hoje eu me sinto mais feliz Hoje eu me sinto mais feliz E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho, seu jeito de ser Hoje me salve e está solidão Já estou no fundo do seu coração Boa sorte, encontra alguém melhor do que eu Que conheço seu jeitos, todos te perdo seus Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Pra se apaixonar Pra se apaixonar Que o amor desse dia eu já sabia, eu já queria, eu desejava, eu sonhava A tocar todo dia ter Um novo amor de você Dá pra todo dia ser a sua companhia Outra metade saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, avistar Madruga das frias Só vá te esperar Que noite de dia essa vida vazia Sem te amar Se você soubesse o que aconteceu Se você pudesse ir um dia cedeu Depois do dia do que sou Seu caminho com medo Foi amor Também foi amor E o meu coração sentiu E o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço dessa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra se apaixonar Pra se apaixonar Que o amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto, podia ter Um novo como você Trava todo dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, avistar Madruga das frias Só vá te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você soubesse o que aconteceu Se você pudesse ir um dia cedeu Depois que o divino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade Afanda-me você me faz A falta-me você me faz A falta-me você me faz Foi amor Foi amor E o meu coração sentiu E o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade Eu não mereço essa saudade Afanda-me você me faz Pra se apaixonar Eu não mereço essa saudade Eu não mereço essa saudade Eu não mereço essa saudade Música Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, momento pra você nada vai faltar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, momento pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra que é pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Eu não tenho caro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, momento pra você nada vai faltar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, momento pra você nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra, que é pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Mais uma apaixonada Parece que você não tá beijando, como queria beijar Não tá aproveitando, como deveria, porque tá Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades e seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, na chuva, voltou Parece que você não tá beijando, como queria beijar Não tá aproveitando, como deveria aproveitar Quando tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades e seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, na chuva, voltou Pra se apaixonar É o garotinho do Brasil Para balançar meu povo Tira esse chinelo e venda só mais eu Esse forazão parece você e eu Tira esse chinelo e venda só mais eu Esse forazão parece você e eu As luz tão pescando e a patata tocando Na minha frente casal se beijando As luz tão pescando e a patata tocando Na minha frente casal se beijando Mas se você não estivesse aqui Não tinha papo Eu fazia uma chamada de vir Vem pra cá pro meu churrasco Mas se você não estivesse aqui Não tinha papo Eu fazia uma chamada de vir Vou vem pra cá pro meu churrasco Alô, alô I love you baby Alô, alô I love you baby Alô, alô I love you baby Alô, alô Tira esse chinelo e venda só mais eu Esse porosão parece você e eu Tira esse chinelo e venda só mais eu Esse porosão parece você e eu As duas tão pescando e a batata tocando Na minha frente o casal se beijando As duas tão pescando e a batata tocando Na minha frente o casal se beijando Mas se você não estivesse aqui Não tinha papo Eu fazia uma chamada de viz Vem pra cá pro meu churrasco Mas se você não estivesse aqui Não tinha papo Eu fazia uma chamada de viz Vem pra cá pro meu churrasco Alô, alô I love you baby Alô, alô I love you baby Alô, alô I love you baby Alô, alô Alô, alô I love you baby É diferente dos iguais Bota pra tocar no paradão Bota pra cá pro meu churrasco 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 O carro tá subindo O carro tá subindo Tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando O que que é 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 a banca da do paredão Ah, será que tem alguém se amando O que é que esse cara tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada do paredão ou será que tem alguém se amando Tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, que carro tá balançando Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, que carro tá balançando O que é que esse cara tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada do paredão ou será que tem alguém se amando O que é que esse cara tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada do paredão ou será que tem alguém se amando É o Neto Júnior do forró Boa nozão pra galera que tá curtindo, não sei o que é o Neto Júnior do forró Boa nozão pra galera que tá balançando Olha lá jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto, um pedaço de mulher Olha lá jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto, um pedaço de mulher Voou pra todo canto, um pedaço de puta voando Voou pra todo lado, dava papanha de pá de inchador de mulher No meio da rua tava os braços de Tereza No meio fio tava as pernas de Zabé Em cima da casa os cabelos de Maria No terraço de uma casa tava os pernas de Zabé Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz com a rapariga mista, agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu juntei tudo e colei bem direitinho Eu juntei tudo e colei bem direitinho Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu juntei tudo e colei bem direitinho É diferente, é diferente, é diferente Olha lá jogaram uma bomba O cabaré voou pra todo canto, um pedaço de mulher Olha lá jogaram uma bomba O cabaré voou pra todo canto, um pedaço de mulher Ou foi tanto caco de puta voando Pra todo lado da papa Banha de pá de inchador de mulher No meio da rua tava os braços de Tereza No meio fio tava as pernas de Zabé Em cima da casa os cabelos de Maria No terraço de uma casa tava os pernas de Zabé Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz com a rapariga mista, agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu juntei tudo e colei bem direitinho Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei o caco das putas pra fazer outra mulher É diferente É o garotinho do Brasil É pra tocar dos corações Música 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 A minha banda estourou, tocando pisadinha, o vem tá estourado, dançando com a novinha A minha banda estourou, tocando pisadinha, o vem tá estourado, dançando com a novinha Onde ele chega é sucesso garantido, vem pega a novinha e vai falando no vídeo Onde ele chega é sucesso garantido, vem pega a novinha e vai falando no vídeo Tu tá querendo novinha, eu quero sim, tu quer tomar uma novinha, eu quero sim Tu quer namorar novinha que eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véi Chibata do véi, chibata do véi A novinha tá querendo é a chibata do véi Chibata do véi, chibata do véi A novinha tá querendo é a chibata do véi A minha banda estourou, tocando pisadinha, o vento está estourado, dançando com a novinha Onde ele chega é sucesso garantido, vem pega a novinha e vai falando o vídeo Onde ele chega é sucesso garantido, vem pega a novinha e vai falando o vídeo Tu tá querendo novinha, eu quero sim, quer tomar uma novinha, eu quero sim, tu quer namorar novinha, eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véi, chibata do véi, chibata do véi, a novinha tá querendo é a chibata do véi, chibata do véi, chibata do véi, a novinha tá querendo é a chibata do véi Música Olha que eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr A vaquejada cena é do vaqueiro O amor é do vaqueiro que a gente adora Dança-se de pé com a mulherada E se acabar vaquejada não ter tiro chorar Mulher bonita troca de batom Vendo um vaqueiro bom pra ter sua senha Vendo um vaqueiro já classificado Onde tá bom? Mulher de gado vem dançar comigo Veja olha que eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Vou pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr Eu vou tomar a calda da mão do meu batisteiro E no meio da faixa vou botar o boi no chão Ouvir o juiz gritando valeu Foi louco, tô tá confirmando que eu sou campeão Mulher bonita, alegre, me espera Eu vou correr apaixonado para os braços dela Vou guardar o seu amor no meu coração E vou escrever seu nome na capa da minha cela Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr Olha que eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr Na vaquejada a cena é do vaqueiro O amor é do vaqueiro que a gente adora E dança-se de peste com a mulherada E se acabar a vaquejada não destino chora Mulher bonita, troca de batom Vendo o vaqueiro bom pra ter sua senha Vendo o vaqueiro já classificado Vou gritar por mulher de gado Vem dança comigo, venha Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o cadu cair e o meu cavalo correr Vem dança-se de peste com a mulherada e vou levar você Eu lembro, cuida do forró Vem cabra, vem cabra, vem cabra, vem cabra Vem cabra Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela anda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeça baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Nem um luxo e um rufo É diferente, é diferente, é diferente A galera pediu, tá aí O novo CD do garotinho do Tassil Papá Vem quebrar, vem quebrar Quando tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela anda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeça baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Olha que eu sou seu esquema preferido É diferente É diferente É diferente É diferente Mais um sucesso Soledad, dá um tempo, deixa a gente se amar Vai embora e não volte nunca mais Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Só quero mais, curtir a vida Ao lado do meu bem querer Soledad não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Eu tô feliz Estou amando Estou em paz Reencontrei o amor Da minha vida E isso é bom demais Soledad, dá um tempo, deixa a gente se amar Vai embora e não volte nunca mais Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Só quero mais, curtir a vida Ao lado do meu bem querer Soledad não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Eu tô feliz, tô amando, tô em paz Já encontrei o amor da minha vida E isso é bom demais E isso é bom demais Parece que você não me ama E que assim do nada não pensa mais em nós Parece que você me esquece Fico me perguntando se o culpado fui Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje te vejo tão fria de um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele tem a atenção E você me entrega sempre a solidão Desse jeito eu não aguento não Eu vou voar sozinho, livre como um passarinho Não quero mais voar em mim Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até casar nas minhas asas Só pra não morrer de amor Parece que você não me ama E que assim do nada não pensa mais em nós Parece que você me esquece Fico me perguntando se o culpado fui Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje te vejo tão fria de um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele tem a atenção E você me entrega sempre a solidão Desse jeito eu não aguento não Eu vou voar sozinho, livre como um passarinho Não quero mais voar em mim Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até casar nas minhas asas Só pra não morrer de amor Eu vou voar sozinho Eu vou voar sozinho E aí Ela chegou em mim E me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dessa porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Eu ia dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim O forró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto Eu ia dançar porra beijando É diferente, é diferente Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dessa porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim O forró pra ser bom tem que ser raiz O forró pra ser bom tem que ser raiz Mas a melhor coisa do mundo eu garanto Eu ia dançar porra beijando E aqui é pra balançar Vai quebrar, vai quebrar Nem luxúria do forró O forró pra ser bom tem que ser raiz Adiantas que não vêm mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Ah, eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde andas que não vêm mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Ah, eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Um novo sucesso do Brasil papaz Para balançar Bala não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa o povo começa a dançar Bota a pressão no som e começa o desmatelo Hoje eu chego bom e volto pra casa, bebo E o negócio é bom e a galera gosta E a galera gosta desmatelo bom É festa na roça e o negócio é bom E a galera gosta desmatelo bom Não dá pra descrever Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa o povo começa a dançar Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa o povo começa a dançar Bota a pressão no som e começa o desmatelo Hoje eu chego bom e volto pra casa, bebo Bota a pressão no som e começa o desmatelo Hoje eu chego bom e volto pra casa, bebo E o negócio é bom e a galera gosta E a galera gosta desmatelo bom É festa na roça e o negócio é bom E a galera gosta desmatelo bom E é festa na roça E é filha pra balançar Bola não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa o povo começa a dançar Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa o povo começa a dançar Bota a pressão no som e começa o desmatelo Hoje eu chego bom e volto pra casa, bebo Bota a pressão no som e começa o desmatelo Hoje eu chego bom e volto pra casa, bebo E o negócio é bom e a galera gosta Desmatelo bom é festa na roça E o negócio é bom e a galera gosta Desmatelo bom é festa na roça É o garotinho do Brasil É diferente dos iguais Chama, chama do forró E é filha pra balançar Segura seu foneiro Em homenagem a todos os vaqueiros de São Goulapô É diferente, é diferente É diferente É pra tocar nos varedões É o garotinho do Brasil Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer dá Não tô nem aí, deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré É diferente dos iguais É pra tocar nos varedões É o garotinho do Brasil É o garotinho do Brasil Hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer dá Não tô nem aí, deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré É pra tocar nos varedões É o garotinho do Brasil É o garotinho do Brasil E homenagem a sua queijada Alô meu parceiro Tassis do Acordão é show É o lindo, chuina do forró É diferente É o garotinho do Brasil É o garotinho do Brasil Eu tô te ensinando O problema não é você, tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar Me deu tempo pra pensar Tenho pique e a coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, eu não tô recusando O problema não é você, tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar O problema não é você, tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar Pra se apaixonar Bora balançar Pra se apaixonar Pra se apaixonar Sim! Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Voou, mas sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa doce que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia É diferente Sim! Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Voou, mas sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa doce que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia É diferente É diferente O Alá falou que eu tô com nojo da sua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pá E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que as pernas ficam bamba Com a tua saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Sucesso O Alá falou que eu tô com nojo da sua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pá E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que as pernas ficam bamba Com a tua saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar É o garotinho do Brasil Segura seu fone É pra tocar nos paladões Vem quebrar, vem quebrar, vem quebrar É dois pra lá e dois pra cá Vem quebrar, vem quebrar A porta aberta para o nosso encontro A melhor noite eu tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Olha, faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não desconfiar Eu sei você tava carente Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Se eu tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chover Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É pra tocar nos paladões É o garotinho do Brasil Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não desconfiar Eu sei você tava carente Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chover Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Quando o mundo vai quebrar Falou só pra todo o pessoal Nosso carro aguardo É diferente Vem quebrar Vem quebrar Vem quebrar Nem luxúria do forró Bora balançar É o dedo Júnior do forró É diferente Olha lá Porque você foi meio tudinho Vai lá achando que eu ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Com pedozes novos pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Vou pensar que eu não vi você passar Na pop vermelha a tatuagem Conheci de longe Letícia, Letícia Por onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Por onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Tu me deixou aqui sozinho Com pedozes novos pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Olha aqui, pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Por onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Por onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia É diferente dos iguais É pra tocar no paradão Letícia Letícia Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal